Música Penetel identifica suspeito na entolo, nebe alegadamente, suno-escavator ida Iha-Kelikai. Polícia Nacional Timor-Reste, município de Bocó, identificado suspeito no inicial DM-A-JSG, nebe alegadamente suno-escavator ida Iha-Kelikai. Caso suno-a-ihan-escavator ida Iha-Kelikai, acontece mais ou menos tukulima madrugada, ia suku lakuliu pós-administrativo Kelikai, município de Bocó. Considerando que é um caso grave. Caso grave, ele não é que há processo, não é que há processo, não é que há processo de identificação, não é que há identificação, não é que há identificação, não é que há recomendação para o seu MP para o seu mandato de detenção. Isso é muito importante, não é que há processo de identificação para o seu MP. Parte da companhia, o seu Pentele, o seu processo, não é que o seu impacto no processo de reabilitação. O senhor é que a Sinti Trist, se senti triste, quando a Sinti Trist, se senti triste, Administrador Post-Administrativo Kilikay, Paulo Jacinto Moreira, senti triste o halog ne, tamo belimperi proses de desenvolvimento iharai laran. Administrador Post-Administrativo Kilikay, Paulo Jacinto Moreira, Administrador Post-Administrativo Kilikay, Paulo Jacinto Moreira, Feliciano Venancio Bello, ZMN